Olha o que entrou dentro de casa aqui ó, um beija-flor Muito lindo Vamos soltar ele né, eu coloco a agulha para eles aqui ó, está meio escuro ainda, logo cedo E eles vêm tomar Aí ele acabou entrando dentro de casa sem querer, vamos soltar o bichinho, vocês vão ver a soltura Deixa eu vir para cá, que é melhor ver que ele entra dentro de casa de novo Aí bichinho, voa, foi embora Já nem tempo Obrigado.